Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de opinião. O livro que eu vos venho falar e que eu terminei mesmo agora, portanto é uma opinião aqui entre, é então Subterrâneo de James Rawlings, é um stand-alone, portanto à semelhança do Amazónia, não faz parte da série 5. É um livro que é passado então aqui na Antártida e nós percebemos logo desde o início que há ali segredos escondidos e vamos tendo aqui uma equipa composta por um especialista em grutas, por uma trampóloga, por uma, se não estou em erro, bióloga, portanto, e depois militares que irão proteger que então vão aqui para a Antártida para uma base alfa, portanto vão descer ao Subterrâneo da Antártida e nós vamos conhecer ali literalmente um novo mundo com novas coisas. Eu não posso refalar mais do que isto, é um livro que mistura também aqui um bocadinho a parte, lá está mais antropóloga e mais também de biologia e depois tem aqui, eu vou chamar, eu vou dizer que este livro é aqui um bocadinho também com mistura de ficção científica, eu acho que é capaz de se enquadrar ou fantasia, mas acho que é mais, prende mais para ficção científica. Eu gostei bastante mesmo, a história leva-me sempre a querer ler mais, porque todo este mundo subterrâneo a mim fascinou-me bastante, todas as descobertas que elas vão encontrando, que a equipa vai encontrando, fascinaram, e depois também todos aqueles perigos, deixaram-me aqui coladinho ao livro, e coladinha para tentar descobrir o que é que, como é que iam safar, basicamente, e portanto manteve-me muito agarrada. Percebo que, para algumas pessoas, não possa ser tão fácil ou tão realista, porque, e lá está daí, eu estava a dizer que se calhar é aqui uma mistura de fantasia com ficção científica, e depois aqui a parte mais de biologia e de antropologia. Eu, como gosto de fantasia, e como tenho também lido alguma coisa, assim, mais diferente, confesso que a mim agradou-me bastante, mas já está, faz parte dos meus gostos daquilo que eu gosto. Percebo, para quem não goste de coisas mais irrealistas, que poderá não sentir, não gostar tanto da história. A mim, tal como eu disse, fascinou-me, fascinou-me mesmo, mesmo muito, esta vertente que o James Rawlings escreveu. Daí que eu disse, é, tem os ingredientes, porque são livros em que temos sempre uma ação quase constante a acontecer, muitos perigos, muita coisa. Vamos tendo também aqui algumas informações, lá está, científicas, mas depois tem esta parte mais irreal, e que para algumas pessoas, para mim não foi, para algumas pessoas poderá deixá-la-se um bocadinho de pé atrás. Portanto, será um livro ao contrário do Amazonia, que eu julgo que qualquer pessoa poderá gostar do livro. Este, que lá está, recomendo, com reservas. Quem goste de coisas assim, um bocadinho mais irrealistas, mais fantasiosas, mais ligada aqui, um bocadinho, que são científica, fantasia, portanto, mas misturado aqui com história, poderá ser uma boa aposta. Eu vou dar 4 estrelas, porque lá está, gostei mesmo muito, fiz uma leitura frenética, porque eu comecei ontem à noite, sexta-feira, hoje foi sábado, e ali, lá está, aqui, cerca de 3 horas, 4 horas da parte da tarde, e, portanto, em que o Romulívio não conseguia parar de ler. O Charles Lawless tem este enfeito em mim, portanto, mas percebo que para algumas pessoas não possa ser tão consensual como o Amazonia. Ainda assim, para quem gosta do tema, acho que vai ser uma grande leitura. Espero que, apesar de ser um livro, uma história um bocadinho diferente, com este contorno mais irreal, que vos tenha deixado os curiosos. Eu gosto muito das escritas ao autor, vocês já sabem, portanto, espero que vos tenha aliciado aqui a ler. Eu vou, então, ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.